Olá, eu sou Camille Dornelis, esse é o Pleno News Entrevista e hoje aqui em nosso estúdio está o editor Lincoln Baena, ele é responsável por todo o segmento gospel na Deezer, uma plataforma de streaming que é difícil alguém não conhecer. Lincoln, muito prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com a gente para fazer essa entrevista e falar um pouco mais sobre o que você acha do mundo gospel hoje em dia. Eu quero começar perguntando como que é esse seu trabalho de curadoria na Deezer, de escolher o que entra, o que não entra, quando entra, o que ganhar destaque, como é isso? A gente tem a preocupação de tentar dar voz a todo o projeto que é lançado naquela semana. Nós temos um lançamento prioritário às terças-feiras e as gravadoras, as distribuidoras que lidam com todo o conteúdo dos artistas, seja ele consagrado ou não, a gente tem uma planilha onde a gente consegue colocar o maior número de lançamentos possíveis. E, editorialmente, a gente procura ouvir todas as músicas e a playlist, elas são moods, né? Então, são maneiras de ouvir determinadas canções e o que a gente faz, o trabalho do editor, é colocar cada coisa em seu devido lugar, né? Dividido por, às vezes, por ser uma voz masculina, uma voz feminina, se a música é adoração, se a música é pop, se a música é rock, se a música, enfim, é um dueto, se é um feat. Isso faz diferença também. Isso faz toda a diferença porque a experiência para o usuário com a plataforma passa a ser mais próxima. Então, se eu quero ouvir músicas que são executadas em igrejas, que é uma adoração, então a gente tem uma playlist voltada só para isso. Ah, ok, hoje eu quero ouvir só as mulheres. Então, nós temos playlist com só as mulheres. O importante é a preocupação com a busca, né? Exatamente. Isso facilita na busca, né? Então, a gente procura sempre... Esse é um trabalho muito minucioso de edição. Então, é por isso que a gente procura ao máximo fazer com que a experiência do usuário com a plataforma seja uma experiência mais agradável possível e mais pessoal. Então, é por isso que a gente tem a figura do editor dentro da plataforma. E, Língua, você também é responsável pelos eventos da Deezer, que são geralmente grandes eventos. E todo ano tem o Deezer Gospel Day, que é, assim, de uma grandiosidade e de uma relevância atual muito considerável. Como que é criar o Deezer Gospel Day? O Deezer Gospel Day, ele não surgiu com a intenção de ser uma prevenção. A gente brinca, carinhosamente a gente fala que o Gospel Day é uma valorização de tudo aquilo que o artista cristão fez durante todo o ano. Mesmo assim, quando nós começamos o Gospel Day, ele não começou com esse intuito. Mas já tinha uma distribuição de prêmios? Não existia. Olha, o grande ponto do Gospel Day aconteceu foi porque, quando eu fui chamado para trabalhar na Deezer, em muito pouco tempo a gente fez muita coisa. Que, consequentemente, as pessoas não tinham nem acesso a tudo aquilo que tinha sido feito. Então, um chefe meu falou assim, Lincoln, olha, vamos fazer alguma coisa? Existe aqui uma verba? O que a gente poderia fazer? Eu falei assim, bom, ótimo, então vamos juntar a indústria, juntamente com os artistas, para que a gente possa fazer com o quê? Dê visibilidade a essa infinita ações que a gente vem desenvolvendo dentro do nosso segmento, dentro da plataforma, e dar visibilidade para todas elas, para os artistas, para que eles também entendam, opa, fez isso, eu também poderia fazer, fez aquilo, opa, eu também poderia. A MK olha e fala assim, ó, mas fez esse determinado projeto, será que não cabe com esse artista? Então, foi neste sentido que a gente fez o primeiro. A partir do primeiro, no primeiro a gente premiou os três maiores artistas de número de stream. A partir daí, eu vi uma oportunidade da gente ter uma valorização, barra prêmio, né, de algo que fosse mais real. Mais estruturado. É, não, mais real no sentido dos dados. Porque até hoje, no Brasil, todas as premiações que a gente tem no mundo cristão, são com base em quê? Nos números. Que números? Números diversos em vários lugares, né? Entende? Então a gente não tem algo que a gente... É... Algo que fosse consolidado. Não, de fato, isso aqui é a música mais ouvida. É, realmente é muito difícil. Então, afinal, de fato, isso aqui é uma canção mais ouvida. Existe uma medição, né? Então, como a gente se tornou carinhosamente a casa digital da música gospel, né? Carinhosamente dado isso, porque foi a primeira plataforma que olhou para o nosso segmento, olhou para a nossa música e falou assim, não, nós vamos cuidar dessa música cristã, né? E aí a gente fica feliz também, de coração, ficamos mesmo, que a partir do projeto da Deezer, todo mundo começou a respeitar a música cristã. Não era mais uma, não, era a música cristã. Então nós provamos que nós tínhamos números para isso, tínhamos artista para isso, temos álbum para isso, temos EPs para isso, e que a gente precisava de uma curadoria. Então, a partir do segundo, a gente começou a abrir um pouco mais o leque. Falei assim, bom, então de fato vamos valorizar, aí criamos outras categorias. No terceiro, nós já colocamos um voto popular, né? Que é algo que a gente envolve o público. Então são aquelas músicas... Que dão um trabalho, né? Que dão um trabalho. Mas é legal, você vê que mesmo aquelas coisas que são o voto popular, mas o voto popular, ele diz muito aquilo que é a realidade do streaming. Claro que sim. Entendeu? Então a gente, nós abrimos que inclusive, no ano passado, se não veram, foi o Isaías Salles que... Não, a revelação foi Leandro Borges, que era quem estava despontando, né? Então, enfim, são coisas que a gente vem criando para esse quarto agora. Agora 2020. Que é 2020. Infelizmente a gente adiou por conta de... Sim, ia ser dia 24 de março. Dia 24 de março, por conta disso que o mundo está vivendo com o Corona. Mas a gente só está jogando um pouco mais para frente, esperando... A gente está sendo consciente. Mas ainda não tem a data. Não, não temos a data ainda. Mas a gente ficou triste por ter que adiar. Mas é uma determinação que não depende única e exclusivamente da Deezer. Então tem todo um fator externo que a gente precisa também respeitar. Mas nesse também a gente vai ter homenagens, a gente vai ter o voto popular, aumentamos um pouco as categorias, para que o maior número possível de artistas possam ser valorizados pela sua arte. E o que tem de novidade que você pode adiantar para a gente? Ah, eu sou falar, deixa de ser novidade. Ah, mas fala aqui. Hoje você não é novidade, todo mundo vai querer ir lá para você saber. Não, até porque não é um evento aberto. É um evento restrito, mas tem coisas legais para acontecer. Tem alguma coisa inédita? Tem, muito legal. Uma só ou mais? Não, tem uma que é muito especial, que vai falar no coração de todo mundo. Ai meu Deus, conta ali. Não, não posso. Próxima pergunta que está ali no chão. É, ele já deu uma olhadinha na minha fichinha, que ele já está querendo correr, ó. É, negativo, não posso. Negativo. Mas é uma coisa assim que alegrou muito o coração da gente, e que mostra que de fato é tudo no tempo de Deus. Mas só para a gente fechar o assunto do quarto, de Zé Guaspeldei, o adiamento por causa do coronavírus é uma decisão de consenso da plataforma. Da plataforma, com as gravadoras, com os organizadores, porque a gente tem outras pessoas que nós contratamos para organizar, o evento é feito no local da prefeitura, então é do estado, né? Então a gente também precisa respeitar o momento que o estado do Rio de Janeiro está vivendo. Então não é uma decisão unilateral. Não foi a dizer que decidiu. É de incomum acordo que a gente decidiu que a melhor coisa para esse momento, existe muitas igrejas que estão suspendendo seus cultos, né? Existem, mesmo não sendo um evento cristão... É, escolas, né? Escolas, mesmo não é um evento cristão, mas a Deezer também está apoiando o Lulapalooza aqui no Brasil, e o Lula também já adiou a sua edição do Brasil, então não tem como a gente fugir daquilo que... É, então é uma decisão de várias instâncias. Exato, exato, exato. Eu gostaria muito de poder realizá-lo. Mas com certeza... Ele vai ser feito, infelizmente não vai ser feito agora, por conta desse detalhe triste que tem acontecido não no Brasil, não no mundo inteiro. Sim. E, Lincoln, quero mudar agora um pouco o assunto para como você percebe o atual cenário da música gospel. O streaming, ele mudou bastante o jeito como as pessoas consomem e também o jeito como os produtores pensam as suas músicas. O streaming mudou o mercado, né? Mudou o mercado, tanto na ponta de quem recebe, quanto na ponta de quem produz. De quem produz. Como que você vê essa mudança? Acho que já estamos caminhando para uma nova mudança, que o streaming ainda está se estabilizando. Como você percebe isso? É, eu acho que a gente está vendo o começo, né? Mas a gente sabe que esse mundo digital é um mundo muito dinâmico. É só você ver que os lançamentos você tem, são semanais. Sim, semanais. Então, daqui a uma semana, na terça-feira seguinte, aquilo que nós fizemos na terça-feira passada já está velho. Então, é uma velocidade muito grande. A minha felicidade é que o nosso conteúdo não envelhece. O nosso conteúdo é um conteúdo relevante, porque a gente fala de vida. Sim. A gente fala do amor de Deus, daquilo que o Pai proporciona na vida do ser humano. Então, é um conteúdo com uma data de validade muito extensa. Então, isso é muito bacana. E aí você volta no pensamento antigo. Exato. Tanto é que até a própria maneira como o cristão consome música cristã é completamente diferente do que o secular consome. Então, por exemplo, uma coisa que é muito valorizada dentro da plataforma é o catálogo. E não somente o lançamento. Então, se o Anderson Freire acabou de lançar uma música, a pessoa que gosta do Anderson Freire, ele vai ouvir esse lançamento dele. Que é o Anderson Freire. Eu quero ouvir o Anderson Freire. O comportamento do secular é diferente. Quando, por exemplo, uma Ivete lança uma música, a pessoa vai na busca da Ivete e ouve a busca da Ivete 100 mil vezes. Então, ela não tem aquela preocupação de ouvir todo o catálogo. Então, a gente percebe isso dentro do usuário. Eu acho que a gente vive um momento muito importante, um momento de renovação, um momento que requer, que nos proporciona muitos experimentos. Antes, para você experimentar, você tinha que fazer um ovo inteiro. Então, o digital, ele te trouxe essa flexibilidade de você poder... Eu não sei se é essa palavra correta ou a melhor, mas de você poder descartar aquilo que você... Hum, não fiz isso aqui bem. Essa planta não está bem aqui no cenário. Vou pôr o outro. Eu não sei se é descartar, mas eu tenho a possibilidade de ousar. Coisa que com o físico nós não tínhamos. Eu lancei 12 faixas. Eu tenho um custo enorme para lançar aquele álbum, para promover aquele álbum. E eu preciso falar daquele álbum durante um ano e meio. É, é um trabalho de promover um ano bem diferente. Um bem diferente. A diferença do streaming é que eu tenho a possibilidade de ir testando as coisas. É verdade. Mês a mês, quinzenadas, a cada quinze dias, a cada semana. Então, isso me proporciona, me dá uma liberdade para trabalhar muito grande. Então, eu acho que isso é benéfico. E também para a outra ponta, né? Para a ponta do produtor, da gravadora. Então, isso proporciona para a gente uma possibilidade de fazer coisas até diferentes que a gente não teria condição de fazer com o álbum inteiro, porque o álbum inteiro precisa ter uma unidade. É, um olhar de único, né? Exato. Diferente do streaming, das plataformas, que você pode fazer um single, um EP, uma coisa única. É, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso lançar duas faixas juntas. Você pode fazer o que quiser? Você acha que tem uma grande liberdade? Eu acho que tem liberdade para isso. Tem total liberdade para isso. Eu não preciso, eu não existe uma... Eu só não posso lançar meia música. Mas eu posso lançar um podcast que tem dois minutos, que tem... Duas horas? Quatro horas. Então, eu acho que essa liberdade, eu brinco que o streaming é libertador. Eu não preciso, para que eu vou comprar um CD que me custa 25 reais, se eu posso fazer uma assinatura por 16 e ter 50 milhões de músicas à minha disposição. Sim. E as novidades vão chegando sem você ter... Toda semana. Toda semana tem coisas novas. Então, a gente ainda não se acostumou com esse benefício, porque é muita informação, na minha opinião. Então, a gente ainda está se adaptando. A gente ainda tem uma parte da classe cristã que não está no streaming, que a gente precisa trazê-los para o streaming. E como é que faz isso? Educando. O trabalho que a Dizê vem fazendo ao longo desses três anos e meio, que é um trabalho de educação, é continuar fazendo e entrar para dentro das igrejas e continuar fazendo. Porque eu lembro que quando a gente começou o projeto, a MK fez uma coisa muito bacana, que era a Bíblia falada. E aí, eu lembro que eu falei para a Lomara, eu falei assim, Lolo, se vocês me autorizam a fazer uma playlist oficial do Velho e do Novo Testamento, eu vou usar o áudio de vocês, mas vai ser uma playlist editorial, porque eu quero que as pessoas saibam o que tem a Bíblia para elas ouvirem. E as pessoas procuram? A média, por usuário, para ouvir o Velho Testamento, são mais de duas horas. Nossa, elas procuram e ficam. E ficam. Então, a gente tem mais de, sei lá, mil e poucas pessoas todos os dias ouvindo cada pessoa, uma média de duas horas e quinze, duas horas e vinte. Nossa, isso é um fenômeno. O Velho Testamento. Eu acho que isso até se dá também às novelas bíblicas que têm passado. Ah, eu acho que tudo conversa. É, aí o que acontece? Eu vejo a novela, eu vejo aquela história e aí, poxa, eu quero ver o destobrar daquela história e a pessoa vem para o streaming e ele ouve a Bíblia. E o mais legal é que a MK teve um trabalho muito bacana de fazer uma coisa muito bem feita. Não é uma coisa piega, assim, de qualquer maneira. Não, é um áudio muito bem feito, com trilha, com, sabe, com fundo musical, uma voz bonita. E a prova disso é que o Velho Testamento a gente tem duas horas e quinze e o Novo Testamento a gente tem uma hora e quarenta, uma hora e trinta. Então, se a gente juntar tudo, se a gente for falar de áudio, não é música, né? Sim. A gente está falando de quase quatro horas. É, é muita coisa. De pessoas ouvindo a Bíblia. Então, a gente tem espaço para criar, para inovar, para inventar. Eu acho que o que a gente só precisa é que os músicos e os produtores entendam que tem que colocar a cabeça para funcionar e criar novos projetos. Qual é a sua dica para quem quer se reinventar, que já está consolidado no mercado, mas quem quer se reinventar dentro do streaming e para quem vai começar agora já nas plataformas? É, eu acho que para quem está, quem já tem um público, é fazer com que esse público entenda de que a chave virou. Então, a gente ainda tem muitos artistas gigantes, né, que não fizeram essa conversão de trazer o público dele para dentro do streaming. Então, o público dele ainda está muito saudoso do físico. Mas ele está saudoso porque o próprio artista não falou para ele, acorda, não tem mais. Não vai ter mais CD físico. Então, na hora que ele mesmo se posicionar para isso e trazer o público dele, ele volta a ter uma relevância no streaming. Para a pessoa nova, eu sempre digo o seguinte, a sua igreja já te conhece? O teu círculo pequenininho ali te conhece? Não. Então, essa sua igreja chama-se sua rede social, que tem duas mil, três mil pessoas. Então, essas pessoas te conhecem? Comece por aí. Então, é importante. Comece por aí. Comece por aí. Porque quem conhece o público dele é ele, não sou eu. O fato dele estar numa playlist oficial da Deezer, não quer dizer que ele vai fazer sucesso. Então, ele tem que começar com a igrejinha dele, com a igreja dele. É o meio que ele convive. É o Instagram dele que tem mil pessoas. É o Facebook dele que tem mil e 500 pessoas. É o Twitter dele que tem 300. Então, eu acho que é por aí que ele precisa começar a entender como conversar com essas pessoas. e trazendo para o nosso universo, como convertê-las para o streaming. Certo. Então, acho que esse é o caminho. Bom, Lígo, caminhando para o final da nossa entrevista, apesar de eu querer ainda perguntar muito mais coisa, mas eu queria dedicar esse último momento para falar dos podcasts. Você comentou um pouco sobre eles antes, e eu queria saber como que é a administração dos podcasts. São vários tipos de conteúdos diferentes. E é o seu problema de ser datado, que você comentou que a música gospel é difícil ter. O que você vê que é possível ter nesse mundo do podcast? Todos os olhares, hoje, a gente percebe, existe uma preocupação muito grande de todos os veículos de comunicação, de ter um olhar, hoje, específico de podcast. Eu não cuido de podcast. Dentro da Dizel, nós temos uma pessoa que cuida disso, que é a Flora, que trabalha com conteúdo não musical, que a gente chama de podcast conteúdo não musical. Então, já existe todo um cuidado. A gente percebe, por exemplo, que os veículos de comunicação já estão virando todos os seus programas para o podcast. Então, você vê uma Globo virando todos os seus conteúdos para podcasts. Isso abre espaço. Isso você abre espaço. E o legal é que são todos os conteúdos, seja ele esportivo, seja ele de notícia, seja ele de programa, tudo está virando. Então, isso é legal. Pleno News é podcast. Essa entrevista vai para o podcast. Então, isso abre uma porta para a gente, muito grande, para que as pessoas entendam que é possível você falar de música através de podcast. Sim, com certeza. Então, por exemplo, eu posso fazer um making of, por exemplo. Acabei de... aqui estou. Você me perguntou como o artista pode... Se reinventar. Sim, reinventar. Então, por exemplo, por que não contar a história do CD em podcast? Nossa, isso é legal. Então, é só a pessoa parar e pensar e ver que a coisa é muito dinâmica. Entrevista as pessoas que estão participando do teu projeto e faça um podcast disso. Por que esse solo? Por que essa música? Por que essa letra? Por que essa melodia? Então, os olhares hoje da indústria estão uma coisa muito carinhosa para o podcast. Então, a gente acredita que toda a cadeia de comunicação vai virar também sua chave para o podcast. E o meu desejo é que a igreja também faça isso. Para que a igreja tenha podcasts de formas inteligentes, engraçadas. Para que as mensagens também possam virar podcast. Hoje, provavelmente, tem o nosso podcast mais ouvido. O Cristão mais ouvido. Está entre os dez podcasts mais ouvidos no Brasil, que é o André Fernandes. Que é a sua mensagem. Então, se tem ele, por que não de ter outros pastores? Outras celebridades. Outras figuras importantes que não sejam de música, mas que tenham podcasts importantes. Então, é uma ferramenta, na minha opinião, o podcast também é uma ferramenta de ensinar. Uma ferramenta de comunicar, de entreter. E foi um grande projeto colocar na plataforma de música, né? Dentro do canal de música cristã, de música gospel da Deezer, tem um módulo que é só dedicado para podcast. Então, acho que isso é muito importante a gente não excluir por achar que não é um conteúdo musical. E excluir o podcast de uma ferramenta para que você possa falar também do seu conteúdo musical. Com certeza, Lincoln. Muito prazer. Foi muito bom de ter aqui. Eu que agradeço. Adorei nossa conversa. Espero que você, que nos acompanha, também tenha gostado do que o Lincoln trouxe aqui para a gente sobre o meio da música gospel, das plataformas e a reenjeição. E se você não tem o aplicativo da Deezer, baixa na sua loja, baixa o aplicativo. Baixa o que é muita coisa. O streaming é libertador. Com certeza. E procure a gente lá, Pleno News, que tem também bastante conteúdo. Entra também no nosso site, www.pleno.news, que você também vai ver muita coisa interessante. Eu fico por aqui e até mais.